Qualquer coisa, parabéns a esses policiais que arriscam ali a própria vida, porque lidar com piratas de rio não é fácil não, eles estão ali dispostos a matar ou a morrer. Imagina a sua situação, inclusive faz mais ou menos uns dois anos que teve ali também uma troca de tiros, sempre tem, essa que eu acabei de citar, tiveram vítimas fatais, né? Dois policiais na época ali morreram em confronto com os criminosos, mas é importante a gente ressaltar que ainda bem que o Estado está muito bem preparado para combater o narcotráfico sim, porque tem muita gente que fala, ah, não está preparado, ah, porque morreram tantas pessoas. A gente, infelizmente, vive na rota do narcotráfico. As drogas, cocaína e maconha passam por aqui, pelos nossos rios, passam aqui em Manaus para poder ir para outros estados. A gente vai falar, inclusive, a respeito disso a partir de agora, é isso, diretor? Uma quantidade de drogas foi apreendida, né? No aeroporto, olha aí, está vendo? É desse jeito que a banda toca, ou seja, as drogas saem dos países aqui da fronteira, vizinhos passam por aqui e as mulas acabam sendo ali chamadas, vem cá, tu vai ganhar dois mil só para te fazer uma viagem, um bate-volta, para fazer ali, levar uma droga, levar uma cocaína, uma super maconha, enfim. A pessoa que está sem grana foi o seguinte, vou me dar bem, né, que eu só vou transportar. Não se engane, porque essa pessoa que vira mula, ela pode pegar até 15 anos de prisão. Mais de 4 quilos de drogas foram apreendidos no aeroporto internacional de Manaus, após uma operação com agentes caninos. A gente vai conversar agora com ele, Luiz Rodrigues, que vai encontrar para a gente todos os detalhes dessa história. E aí, Luiz, tudo bem, meu amigo? Eu adoro quando você entra aqui ao vivasso com a gente, com essa energia positiva. Ele vai falar sobre apreensão, por isso que ele está rindo, não é não? Falar apreensão é notícia boa, minha gente. Luiz, meu amigo, meu vizinho, muito boa tarde para ti. Desenrola para a gente aí essa história. Gosto dele, ele é gente boa, viu? Ele é assim mesmo, atrás das câmeras. Está a mesma energia positiva. Olha, é outro link, é outro link, diretor. Eita, que tarde demais do programa. Hoje eu gosto, é assim. Olha só, minha gente, 4 dragas de garimpo ilegal foram destruídas no Vale do Javari e na Tríplice Fronteira. A Operação Curaretinga tem foco no combate aos crimes ambientais na região. E quem vai trazer para a gente os detalhes aí, o resultado desse trabalho, é ele, o João Gomes, aqui na telinha do nosso Alô Cidade. Só estão passando por aqui hoje os repórteres renomados, não é não, João? Tudo bem, meu amigo? Muito boa tarde para ti. Conta para a gente essa história, porque quando envolve a Amazônia, garimpo ilegal, resultado de operação, a gente gosta de acompanhar, viu? Olha, se você... Só para você ter uma ideia, um caso emblemático, infelizmente, que marca esses crimes ambientais, tem a ver com a morte, né? Do indigenista Bruno Pereira, do jornalista britânico Dom Filipes. Caso que ainda segue ali sendo investigado. Mais de um ano, pessoas voltaram a depor, os réus foram interrogados, depois a justiça ali anulou o interrogatório. Tudo isso tem a ver com desmatamento, com tráfico de drogas, com garimpo ilegal. Então, mais nessa região, viu? E olha só, a polícia civil divulgou imagens do Vinícius da Silva Leite. Ele é suspeito de praticar assaltos a residências e também comércios na zona norte aqui da cidade. E segundo as investigações para cometer os crimes, ele estaria andando em um carro modelo Corsa Classic de cor azul. Pode deixar o telão por gentileza aí com a margem dele. Olha só, que beleza, né, minha gente? Que beleza. Agora, para deixar mais leve aqui o nosso programa, tem interação? Vamos às primeiras interações deste sabadão? Vamos lá? Vem comigo aqui na telinha do nosso Alô Cidade para você acompanhar quem conversa aqui com a gente. Oi, Maiara, bom dia. Me manda um alô. Eu gosto muito de assistir o programa quando você está apresentando. Easy, amei. Dia de sábado, Cidade, ô meu Deus. Faltou só falar o nome aqui, né, de o bairro também. Tomando suquinho ali, sentadinha, pai, tal. Obrigada. Boa tarde, queria mandar um abração para... Mais interação aqui para a gente na telinha do nosso Alô Cidade. Como é que é? Tchau, tchau. Tchau, tchau.